Música Eu sou Neide Batista, repórter convidada da INTV Estou aqui no cemitério de Santo Isabel, no bairro do Guamá E hoje nós vamos tentar desvendar o mistério que acompanha a humanidade há milênios A morte A morte nos leva ao universo inteiro Determina de modo definitivo todos os atos constitutivos de uma existência Ela habita sobre todos e em cada um Os funerais em todas as sociedades traduzem ao mesmo tempo uma crise e a superação de tal crise De um lado o despedaçamento e a angústia Do outro a esperança e a consolação Sobre isso vamos falar com quem lida com a morte de perto O coveiro Quando nós chegamos aqui no cemitério Parece que o tempo ele se fechou Uma nuvem cinzenta estava pairando sobre nós Eu acho que é porque nós vamos conversar sobre um tema que é meio complicado A morte Do lado o despedaçamento, a partida e do outro lado a esperança E nós vamos conversar com um personagem que lida diretamente com ela Seu nome? João Batista O senhor tem quantos anos, seu João? Quarenta e nove E há quantos anos o senhor é coveiro? Dez anos Dez anos Seu João, como é que o senhor vê a morte? Normal É acostumado já aqui, normal Não estranho nada E a sua morte? Como é que o senhor vê a sua morte? O que é que o senhor acha? O senhor acha que tem alguma coisa depois daqui desta vida? O senhor já viu alguma coisa de diferente no cemitério? Não, nunca Eu acho que morrer eu não tenho mais nada não na vida Porque eu nunca vi nada aqui Diz o pessoal que já viram, mas eu não O senhor nunca conseguiu ficar chocado diante da morte? Depende do caso, né? Tem casos aí que realmente choca a gente Mas depende muito do caso da morte É algum fato assim, diferente, já aconteceu Durante um sepultamento aqui no cemitério? Isso sempre acontece O que, por exemplo? No caso assim, não que seja assim De dizer que apareceu alguma coisa É quando chega assim Pessoas que morrem afogadas Encontradas a morte Que chegam com o corpo escorrendo já Desmanchando tudo Aí é complicado O senhor já assistiu alguma briga Entre as famílias por herança? Muitas É? Já O senhor podia contar? Eu assisti uma na capela Que eu fui levar um sepultamento lá E na hora começaram a brigar lá dentro Pensava que era a família brigando Os filhos não eram Eram os netos brigando pela herança Da finada É Pela herança da avó Que estavam brigando lá na capela Seu João Me diga uma coisa Tem uma pesquisa na Universidade de São Paulo Que diz que a maioria dos coveiros Eles são alcoólatras E Tem uma outra Já bem antiga Que dizem que eles são necrófilos São aquelas pessoas que Tem sexo com o defunto O senhor conhece essa história? O senhor acha que isso é verdade? Ou isso é fantasia? Não É porque a gente é muito discriminado Só isso A sociedade discrimina muito Quem trabalha em cemitério Aí então eles criam essas fantasias Pra Dizer que a gente é esse, aquilo O outro Trata a gente como se fosse um monstro Mas não é verdade Isso tudo é fantasia É discriminação mesmo Porque As pessoas costumam dizer Que em cemitério Só tem morto Como é que um morto Vai enterrar o outro aqui Se não tiver vivo? Aí a realidade é essa É mentira isso E como é que o senhor vê a sua morte? Isso eu não posso lhe dizer Que eu ainda não vi Mas o senhor tem medo? O senhor tem medo de morrer? Depende como ela vende, né? Que aí De repente Eu não estou esperando mesmo Agora se for uma doença séria Aí grave Aí Eu acho que qualquer um tem, né? Tanto de morrer É de ficar sofrendo Eu acho que aí É complicado isso, né? Pra gente dizer se é Ou se tem Se não tem É, seu João Me diga uma coisa Aqui no cemitério de Santo Isabel Tem várias sepulturas Tem várias pessoas Que No dia de finados É multidão Na sepultura É Camilo Salgado É a menina do táxi É Severa Romana O senhor acredita Realmente Que essas pessoas Elas façam milagres? Olha Pra lhe falar a verdade Eu não acredito não Porque Pra mim nunca fez, né? Eu nunca pedi também Eu confio e tenho fé em Deus Eu acho que Acima de tudo é Deus Basta ter fé em Deus E confiança nele, né? Porque Tem pra mim Esse cara é pecador Aí morre Ah, tá fazendo milagre De que maneira Que vai fazer milagre Que ele não era nem um santo É um pecador igual eu Confio muito em Deus Acredito em Deus Isso é A minha opinião O senhor se compadece Da família Isso já é um acontecimento natural Faz parte do seu trabalho Não Isso aí depende De cada família De cada comportamento Das pessoas Porque a gente Tem esse deputamento Que a gente vê Que realmente A família tá chorando Porque tá Perdeu um ente querido A gente vê Que é realidade Mas tem gente Que a gente vê Que é falsidade Me desculpe Quem assistiu Essa reportagem Mas é verdade A gente vê Que é pura hipocrisia Desse pessoal Às vezes Não é todos não Mas muitos são Mesmo depois De tantos esclarecimentos Ainda fica uma dúvida Afinal O que é a morte? E a nuvem continua O céu meio escuro As nuvens estão se fechando Será que é um sinal do céu? Nós vamos agora Fazer um passeio Por dentro Do cemitério De Santo Isabel O Tony Vai nos mostrar Uma das Sepulturas Mais famosas Eu estou Me arrepiada Mais famosas Das mais famosas Que tem aqui No cemitério De Santo Isabel Que as pessoas Realmente Acreditam Acreditam Que fazem milagres Nós vamos Nós estamos a caminho Da sepultura Nós estamos a caminho Da sepultura De Josefina Conte A mulher do táxi Aquela Que o escritor Valcy Ele conta No seu livro Visagens E assombrações A história Da mulher do táxi Ela adorava Um táxi Chique Ela tinha 16 anos E lá está Danadinha Pendurada Credo É a menina do táxi E é pra lá Que nós vamos Nós estamos aqui Um vento gelado Nós estamos Meio arrepiados Quando se trata De falar de morte É muito complicado Este vento Esta zoada E nós vamos caminhando Nós vamos caminhando Até a menina Do táxi Aqui está A moça Que aos 16 anos Deus a quis A menina Do táxi Aqui tem várias graças Várias graças Alcançadas O senhor já pediu Alguma graça Para ela Não Nunca Não Nunca pedi Há quantos anos O senhor já trabalha Aqui no cemitério Eu vou fazer 4 anos Há 4 anos É uma coisa Diferente A danadinha Adora um táxi Chic Se você prestar atenção Para a foto Parece que ela está Lhe olhando É Olha o funcionário Ele fez uma observação Muito boa Para onde você se vira Ela está lhe olhando E se você vai Para o outro lado Ela Ela te acompanha Também Incrível O que será Esse mistério É Ela está nos olhando Nossa É É É meio complicado Isso Aqui da Neila Cristina De Oliveira Almeida Ela morreu Dia do aniversário Dela É isso? Segundo informações De um funcionário Mais antigo E tem muita gente E tem muita gente Que no dia de finados Visita a sepultura dela Inclusive tem várias Plaquinhas de graças alcançadas E eu estou vendo E eu estou vendo que geralmente as pessoas pedem vestibular Aprovação do vestibular Aprovação no emprego Neila Cristina Na casa própria Ela morreu Ele O funcionário Ele não sabe exatamente Mas ele sabe Que ela morreu No dia dos 15 anos dela Segundo informações E tem escrito Nossa princesinha amada Iluminaste nossas vidas Por 15 anos E continuará Sendo o sol Da nossa existência Teus pais Irmãos E familiares Seu João O senhor que trabalha Com a morte O senhor que convive No cemitério Há vários anos O senhor acha Que o seu vive melhor? Eu acho Porque eu dou mais valor Para a minha vida Eu evito certos problemas Porque A gente vê aqui Gente que morre aí Banalmente Por besteira Troco de nada Então por isso Eu procuro valorizar a minha vida Procuro viver melhor A missa é de sétimo dia? Já acabou Eu tive um amigo Que já mora aqui Há bastante tempo E ele dizia Que na missa de sétimo dia Era um chororô só Na missa De um mês Apenas duas pessoas E na missa de um ano Nem o defunto vai mais Gente Tanta manga E embaixo da manga Embaixo da mangueira Uma cena inédita Um pé de abacaxi E O mais interessante Nem quem vem ao cemitério Tentou arrancar o abacaxi Ele está lindo Em cima de uma sepultura Incrível Os funerais Em todas as sociedades Traduzem ao mesmo tempo Uma crise E a superação De tal crise De um lado O despedaçamento E a angústia Do outro A esperança E a consolação Teorias à partes Vamos aproveitar A vida Eu sou Neide Batista Repórter Convidada Da ITV